Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso encontro semanal, mais uma edição do nosso Avança Arapiraca. Com tudo aquilo que está acontecendo de bom aqui na nossa cidade, você já sabe, você encontra aqui, viu? Olha, ainda hoje nós vamos dar uma passadinha lá no encontro de carros antigos de Arapiraca. Foi um encontro muito legal, adorei encontrar carros antigos, relembrar aqueles carros de antigamente. E ainda hoje também a gente vai ter uma entrevista com a Genilda Lessa. Eu vou bater um papo com a Genilda, ela que é coordenadora operacional da plataforma Busca Ativa Escolar. Essa ferramenta é essencial para que o município de Arapiraca alcance novamente a excelência e ganhe aquele selo do Unicef, que é tão importante para os municípios brasileiros, né? Mas antes, nós vamos fazer aquele resumo do que aconteceu na nossa cidade. O bairro Zélia Barbosa Rocha recebeu uma nova UBS. Foi a UBS Edler Lins, totalmente requalificada e modernizada. Vamos ver como foi? Vamos lá! As pessoas vêm aqui buscar saúde e têm que encontrar um ambiente saudável. E esse é o ambiente que a gente preparou para que todos aqueles que procuram saúde aqui, eles possam ter acesso à saúde pública. Existe mais um motivo sobressalente a todos esses que dá um prazer enorme para mim. o motivo de ser uma unidade básica de saúde, que fui eu quem construí, quando era prefeito de Arapiraca. Estava completamente abandonada e a gente então agora recuperou ela completamente para melhor servir a população. É um prazer estar aqui, mais uma vez, na reforma da UBS, doutor Edler Lins, que é meu pai, e um importante centro de saúde para essa zona aqui, dessa região tão carente de atendimento médico. Agradeço ao prefeito Luciano Barbosa por permitir essa revitalização desse centro de saúde. Aqui muito feliz em entregar a comunidade do Zélia Barbosa, a unidade Edler Lins, reformada extraordinariamente fora do comum. Agradecer também ao prefeito Luciano Barbosa, porque é um gestor de visão para o futuro e a UBS está de parabéns. E é isso, gente. Venham olhar, venham conhecer. E os usuários, a gente está aqui de portas abertas para recebê-los. Que linda, né, gente? Mais um equipamento de saúde totalmente requalificado, entregue aí para a sociedade arapiraquense. Olha, também essa semana, a prefeitura assinou a ordem de serviço, o prefeito Luciano Barbosa assinou a ordem de serviço para o ginásio da escola João Saturnino, que fica lá no bairro Boa Vista. E a gente vai lá dar uma olhadinha, ver como é que foi. Eu estou vindo aqui, tanto para visitar a escola, já tinha vindo um dia antes, como também para dar a ordem de serviço para a construção do ginásio de esporte. A gente tem que adequar o espaço físico de todas as escolas, para que elas possam cumprir o seu papel pedagógico e acolher bem tanto os professores como os alunos e os pais dos alunos. Então, a escola foi completamente reconstruída, no sentido de que ela pudesse ter a adequação de espaço físico necessário para o desenvolvimento das práticas pedagógicas. Mas, faltava um espaço que pudesse completar, que é um espaço dedicado ao esporte, à cultura, atividades culturais. A gente sabe, por exemplo, que a Arapiraca, ela tem uma tradição junina, por exemplo, muito forte. E as crianças e os jovens não têm onde ele treinar a quadrilha, onde ele ensaiar. E aqui não, agora, com o ginásio de esporte, você não só tem as atividades esportivas, como atividades culturais. Então, portanto, é importante demais para a gente que a gente possa ter uma estrutura como essa. E nós vamos dar ordem de serviço agora. Nós compramos um terreno no fundo da escola. Graças a Deus existia esse terreno. Nós compramos, idenizamos, pagamos. E hoje nós vamos dar ordem de serviço para a construção. Mais um dia festivo. No dia 27 de junho foi a reinauguração da escola, onde a escola ganhou uma modernização. E hoje o prefeito vai vir à nossa escola para fazer a assinatura da ordem de serviço para a construção do ginásio poliesportivo, que vai ser um ganho muito grande para a nossa comunidade escolar, que atualmente nós contamos com 630 alunos. E, possivelmente, futuramente teremos uma estrutura para a escola em tempo integral. O prefeito Luciano Barbosa vem assinar a ordem de serviço. Desta vez, a construção do ginásio poliesportivo na escola João Saturnino. Uma grande solicitação dessa comunidade. Conseguimos fazer a reforma, a manutenção dessa escola. E, para fechar com chave de ouro, a escola é presenteada com o ginásio poliesportivo. Prefeitura de Arapiraca. Uma cidade para todos. Prefeito Luciano Barbosa. Está aí, gente. Mais um ginásio entregue para a comunidade. Em breve, a gente volta aqui para mostrar como é que ficou. Muito bem. E agora, nós vamos até o Parque Sessicunha, porque eu estive lá no encontro de carros antigos de Arapiraca. Que maravilha encontrar aqueles carros maravilhosos. Eu revivi muita coisa da minha infância e da minha adolescência. Quer ver um pouco do que aconteceu? Vamos lá. Roda! Estamos no Parque Sessicunha, aqui na cidade de Arapiraca. Esse final de semana é dos apaixonados por motor e carros antigos. É o primeiro encontro de carros antigos de Arapiraca, que tem o apoio da Prefeitura e vai contar com expositores de todo o Nordeste. Vamos dar uma olhada? Bom, a gente está aqui com o Dr. Giovanni Jatubá. Ele que é um dos organizadores desse evento também, né, doutor? Um apaixonado por veículos antigos, né? É verdade. Ter um carro antigo é você exprimir, você exteriorizar o seu sentimentalismo. Afinal, quem nunca fez um passeio de Fusca onde o Fusca quebrou, né? Quem nunca teve um vizinho que tinha um Corsel 1? Quem não foi na escola no carro do tio que era uma Kombi? Então, tem muita paixão envolvida nesse lazer. Verdade. Como é que surgiu a ideia de promover esse encontro de carros antigos aqui em Arapiraca? O Clube dos Carros Antigos de Arapiraca existe desde 2018 e frequentemente nós vamos a festas, né, exposições em outros municípios, em cidades vizinhas, em outras capitais. E aí houve um amadurecimento no sentido da gente fazer a nossa festa. E aí nós corremos atrás da prefeitura que topou e nós planejamos essa festa onde temos muitos diferenciais, podemos dizer com tranquilidade isso, que vai deferir de outras festas de carros antigos ocorridas. Doutor, nós estamos dentro aqui de uma caravan Comodoro, não é isso? É verdade. Isso aqui é uma caravan Comodoro, ano 1988, né, um carro com 26 mil quilômetros rodados, com o revestimento interno todo original, motor 1.6, um mimo. Um mimo. Um carro que antigamente era um carro de luxo, né? Com certeza. Utilizando a linguagem de Zeca Pagodinho, quem comprou uma caravan em 1988 é porque tinha bala na agulha, né? É verdade. Na verdade, isso já foi um carro glamouroso, né? Isso deve ter frequentado os melhores clubes, as melhores festas. Esse carro eu fui buscar em Águas de Lindóia, interior de São Paulo. Então ele, com certeza, ele frequentou a alta sociedade daquela cidade. Deve ter muita história para contar. Tem muita história para contar. Inclusive, é um carro que passou 12 anos parado, porque o dono morreu e os filhos não quiseram vender de início. E ele passou 12 anos parado numa garagem, até que eu comprei. Doutor Giovanni, esse é um evento que promete acontecer mais vezes, né? É verdade. Arapiraca precisa de atrações ao final de semana, porque assim a gente vai gerar o comércio. Para você ter uma ideia, hoje a gente já está com os hotéis lotados, com os restaurantes lotados, com os burrafeiros trabalhando, com os lanterneiros trabalhando. Então a gente quer, na verdade, incentivar esse lixo de mercado, tá? E quem sabe, no próximo ano a gente tenha uma festa maior ainda, que pode ser comparada com a de Araxá, no estado de Minas Gerais. Perfeito, doutor. Parabéns pelo primeiro encontro antigo Arapiraca, acontecendo aqui no Parque Sessicunha. Tá aí, gente. Vocês viram que eu gostei bastante, né? Tem muita gente que gosta de carros antigos aqui na cidade de Arapiraca. Olha só, eu vou para um pequeno intervalo. Na volta, eu vou bater um papo com a Genilda Lessa. Ela que é coordenadora operacional da plataforma Buscativa aqui na cidade de Arapiraca. Nós vamos falar um pouco sobre a Buscativa. Você vai saber o que é. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Volto já. Se desligou, se liga agora, porque toda hora é hora de cuidar da educação. Se tá na escola, fica, tá fora dela. Volta, sempre é hora de recomeçar, viver e aprender, faz a vida melhorar. Se tá na escola, fica, tá fora dela. Volta, sempre é hora de recomeçar, viver e aprender, faz a vida melhorar. Todos têm direito à educação. A escola é do coração. Acesse buscativaescolar.org.br. Uma realização Unicef e um DIME. Muito bem, pessoal. Já estamos de volta com o nosso Avança Arapiraca. E como eu prometi para vocês, já estou aqui nos nossos estúdios com a Genilda Lessa. Ela é coordenadora operacional da plataforma Buscativa Escolar aqui da cidade de Arapiraca. Essa plataforma que é tão importante para a gente melhorar ainda mais a educação da nossa cidade. Genilda, muito obrigado pela presença. Seja bem-vinda aqui ao nosso Avança Arapiraca. Fala um pouquinho como é que funcionou, no caso, a readesão de Arapiraca a essa plataforma. Olá, pessoal. Assim, é com muita satisfação estarmos aqui hoje, né? Eu representando a rede de ensino de Arapiraca. Essa história da Buscativa, ela começou desde 2017, com o ciclo que fechou em 2020. E agora, com a visão ampla do nosso prefeito, Luciano Barbosa, fizemos a readesão. Então, é uma plataforma que vem com uma metodologia social e é um projeto do Ser Unicef. E estamos aí para lutar e conseguir colocar essas crianças, esses adolescentes na escola. Então, trabalhamos com políticas públicas da criança e do adolescente. Então, a readesão foi feita. Temos um ciclo de quatro anos, né? Que vai terminar em 2024. Em 2022, estamos aí localizando e dando a oportunidade desse jovem estar na escola. Porque fora da escola, não pode. Importante, né, Genilda, que essa Buscativa, ela envolve ações intersetoriais, né? São várias áreas. Não é só a educação que vai atrás desse aluno, né? Isso. Essa ação intersetorial, desde já, a gente agradece essa parceria. Seja a educação com os técnicos da Secretaria da Educação, porque a Buscativa, ela está na superintendência pedagógica, né? Agradecer a nossa secretária Laura, né? Que também tem essa visão. E as demais secretarias, como a Desenvolvimento Social e Saúde, que também é uma ponte para resolver as causas e os motivos por que essa criança e esse adolescente está fora da escola ou com risco de evasão. Perfeito, Genilda. Conta para a gente um pouquinho como é que funciona na prática. Como é que é a dinâmica da Buscativa Escolar? Bem, é uma dinâmica, assim, de muita luta, né? Trabalhamos com a plataforma e com a metodologia. Então, temos os dados reais de matrículas da rede. A Arapiraca chegou, em média, tem 30 mil alunos. E a plataforma, ela traz as informações do censo de alunos que não foram localizados nos anos anteriores e que a gente encontra no ano vigente. E a parceria dessas pessoas que estão dentro da plataforma, como o Conselho Tutelar, os grupos de campo, né? Que estão na escola, que é o diretor, o coordenador, o articulador. A equipe de supervisão institucional, seja da educação, né? Que eu tenho as parceiras, que é a Lucinha e a Vaninha, que fazem essa ponte. E as demais, com as meninas que representam cada secretaria, que estão sempre com a gente nas ações. De buscar mesmo e dar a oportunidade a essa criança e acompanhar se realmente ele está na escola. Porque a gente faz o acompanhamento também. Fora da escola não pode e na escola também. Sem aprender, não pode. Genilda, a gente sabe que esse programa, esse projeto Buscativa, ele é importantíssimo para o município buscar o selo Unicef, né? Que é muito importante para o município. Quais são as metas a serem alcançadas para que a Arapiraca possa renovar esse selo? Eu tenho uma ótima notícia, né? A Arapiraca conseguiu atingir a primeira medição. Então, conseguimos rematricular 555 alunos na rede. A meta era 555, mas a gente já ultrapassou essa meta. Estamos com 580 e aguardando a segunda medição que será lançada em 2023. Então, continuamos nessa busca constante e, assim, todos engajados nesse movimento. E estamos aí tentando ultrapassar mesmo toda essa meta e mostrar que a Arapiraca sempre avança. Ou seja, a Arapiraca tem todas as chances do mundo de novamente ser uma cidade selo Unicef na educação, né, Genilda? Com toda certeza, porque a busca ativa escolar é uma das metas obrigatórias. Então, tudo que é feito com amor, né? A gente, com todo esse apoio dessa equipe, principalmente nosso gestor maior, que conseguiu e fez a readesão e mostrou que realmente está engajado nesse processo todo, a gente só tem a agradecer e dizer que a luta continua. E que a Arapiraca vai continuar sempre avançando. Então, o seu recado para o pai, para a mãe de aluno, criança em idade escolar que está assistindo a gente nesse momento, está na sua blusa, né? Fora da escola não pode, né, Genilda? Não pode mesmo. Pai, mãe, por favor, procure a escola mais próxima. Nós estamos aí com várias construções de escolas em alguns bairros. Tem oito creches aí sendo construídas, né? Tem oito escolas também que estão em processo de construção. Procurem, não deixem essas crianças fora da escola. É o futuro delas. Então, vamos garantir esse direito que elas têm. Obrigado, viu, Genilda? Por nada, Luciano. E boa sorte nesse trabalho importantíssimo por isso. Obrigada. Um abraço a todos. Tá certo. É isso aí. Conversamos com a Genilda Lessa, ela que é coordenadora operacional da plataforma Busca Ativa Escolar aqui em Arapiraca. E assim a gente encerra o nosso Avança Arapiraca dessa semana. Espero vocês semana que vem em mais um programa nas nossas redes sociais. Valeu, gente. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho